Tiazada, tudo bom com vocês? Eu sou Otávio Darice E esse daqui é o maior vídeo do canal Tia da Roça Tia da Roça Tão me pesada Estamos plantando aqui Bojão de rizão Tão 10 Tarde lá, mas já vai plantar Fica uma plantadeirona aqui Balda A bardazeira Balda Estamos plantando milho Eu não sei que milho quer Agora Depois eu falo que o Miquel Vou põe uma fotinha Aqui, o milho quer Uma fotinha do saco E temos O adubão aqui Ainda tem bastante Estamos plantando a restriva do sol Terminando com eu ontem Estamos plantando Deixa eu virar Estamos plantando com 5 linhas de 50 50 centímetros Uma Longe da outra Sem valer Tá aí E aqui tem o milho Que nós plantemos Esse aqui Terminemos de plantar Já tá grande Esse daqui Tá precisando machucinho Esse daqui Olha aqui Tem bichinho Com carinho Ó Tem um De bichinho Não sei do que que há Tá aí Nós tivemos que terminar de plantar Tinha sobrado um pouco desse milho Aqui Tivemos que terminar de plantar Para mudar tudo Tudo as... Como é que é o nome? Ah, esqueci Deixa eu lembrar Aí pedra, velho Mudar todos os disquinhos de milho ali Para... 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 Ponhando... Que o outro milho é maior Para... Para o... Aqui, ó Eu não entendi o que ele falou Tá Opa 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 Bom peu Cinebra Com bisque Eu falto Ó Ves por Ves por Ves por 50 e 38, velho, é bruto Capão, velho, tomado 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 Capão, velho, tomado